Bom, e aqui estou eu de volta, conversando com vocês na minha praça, a Praça do Prado. Eu venho aqui porque é um lugar tranquilo, cheio de árvores, olha só como tem árvores, olha, olha. E aí as pessoas gostam de vir para cá, e eu venho para cá para meditar, para conversar, e eu fico pensando no Brasil, meu Deus do céu, tem umas figuras grotescas na política, eu não vou falar nome porque eu não vou dar visibilidade, eu vou seguir o que a Anitta falou, não fala o nome desses caras, você dá visibilidade para eles, então eu não vou dar. Mas o cara lá, o Marreco de Maringá, ele falou tanta besteira, ele falou entre outras coisas que o som reververa, ele queria dizer outra coisa, reverbera, reverbera, ele disse que reverbera. Mas ele é esse mesmo, é o conge, é um cara que não sabe falar, é um cara que não sabe se expressar, e é por isso que ele vai caindo, caindo, caindo no ostracismo, entendeu? Uma coisa dolorosa, mas dolorosa mesmo. Aí ele foi dizer que São Paulo foi colonizar, aliás, que São Paulo colonizou Maringá. Eita, vem com outra, mané, com outra, cai fora desse pau, que esse não é teu. Aí você vai no outro, o outro é o capitão expulso, né? Aí começa a falar um monte de coisas, começa a falar besteira, aí fica tentando se aguentar, se segurar no exército, como se o exército fosse a sua salvação. Então, ele pensa, porque existem soldados armados, amados ou não. Os soldados amados são aqueles que cumprem a Constituição, são aqueles que zelam pelos direitos do cidadão, não é? E os não amados são aqueles que querem correr atrás do outro aí, desse, você sabe quem eu estou falando, né? Atrás de dinheiro, lajan. Como o francês fala, lajan. Eles querem tudo por dinheiro. Então, você vê hoje uma corja de seis mil militares acompanhando o cara. Mas aí é desagradável, porque aí eles começam a comprar Viagra, eles começam a comprar pênis automático, eles começam a fazer compras indecentes, porque a corrupção está muito, muito no meio deles. Desses militares, desses pastores evangélicos, isso é evidente que quando eu falo isso, eu não quero manchar a instituição exército, nem muito menos a instituição igreja evangélica. Mas a gente tem que entender. Aí eu volto para a França. Aqui, no meu recante, começo a pensar no debate que eu vi ontem, entre o Macron e a Marine de Pen. É uma coisa de louco. A Marine é o cara de saia. Esse cara que vocês sabem, ele é de saia. O que fala também besteiras? A maior dela dizer que os imigrantes são ruins. A França não tem que estar na União Europeia. Ela quer que a França fique isolada. O Macron chamou a atenção dela, porque disse que ela era amiga do Putin. O francês fala Putin, né? É Putin. E aí ela falou, mas por que que eu sou amigo? Olha, você, até para a sua campanha, você pegou dinheiro russo, dinheiro dos seus amigos. Mas isso não tem nada a ver com Putin, porque eu peguei dos bancos. Aí ele falou, mas por que que você não pegou de banco francês? Eu peguei de banco francês para trabalhar. Eu trabalho com os bancos do meu país. Eu acho que o Macron ganhou aquela brincadeira, aquele debate de ontem. Eu acho também que o Macron vai ser eleito, o presidente vai ser eleito, por uma razão muito simples. Porque o Macron é o que... É o seguinte, entre um e outro, eu prefiro... Tem um francês aqui que até olhou para mim e riu. Bom dia. Bom dia. Como você está? Tudo bem. E você vai votar na eleição? Sim. Ah, sim? Sim. Mas... Mas... Mas ou Marino? Mas? Mas? Ah, sim. Mas? Não. Mas? 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 Ela gosta dos estrangeiros. Por que você conhece o Brasil? Bolsonaro? Bolsonaro é o amigo de... De uma marina. Ah, é mesmo? Bolsonaro é o mesmo. São parecidos, não é? Parei. Parei. É o mesmo. É incrível. É incrível que todo mundo conhece... Conhece essa figura, não é? Essa figura. Aí você pergunta... Por que você não gosta das Messias Brossonarão? Sim. É o mesmo caso de Marino Le Pen. Eles querem ficar entre eles... Um cerco fermado... Não se abrir aos moindos, tudo isso. Mas é o passado, é terminado. Ele é a Amazônica? É ainda pior. É ainda pior. É muito difícil. É muito difícil. E ele não tem nada feito por... Ao contrário. É o essencial que os sujos se entrem, a gente se entrem. Mesmo se descirem toda a Amazônia, eles são fulhos. Ele não tem o coração. Ok. É um francês que vai votar no Macron. Vai votar no Macron, porque ele acha que realmente o Macron é muito melhor do que o Marini. Não é? É certo? Aí ele comparou a Amazônia com o cara daí, que eu não vou te dizer o nome. Diga, você quer falar... Você quer falar alguma coisa? À quem? Ao Brasil. Ah, é o Brasil? Parle para o Brasiliano. Para o Brasiliano. Olha aqui, ele fala para o Brasiliano. Ah, os brasileiros são como isso. Ah, eu não. O Brasil? O Brasil. O Brasil, os brasileiros. Ah. Não, não, não. O futebol. Futebol, tudo isso. Pela, os pobres e os malados. Pela, sim. Sim, mas o Brasil não tem nada a dizer. Mas a política de Bolsonaro é nula. Ah, Lula. Você é Lula? Eu sou Lula. Por que Lula? Ah, Lula é um homem... Ele tem um espírito. Lula é um espírito. Ele é um mundialista. E Bolsonaro... é como Le Pen, como Marine. Ele compara o Bozo aí com a Marine. E ele é Lula também. Eu não puxei nada. Ele que disse que ele era Lula. Porque ele acha que o Lula realmente é uma figura exponencial. Ele fala... quando ele fala do Brasil, você percebe? O francês fala do Brasil com muita alegria. Eles amam. Vou dizer bem, Le Brasile. Ele gosta do Brasil. O que ele não gosta é dessas figuras nefastas que estragam a nossa vida. Eu espero que o Brasil, eles vão ter os dirigentes que eles precisam para o Brasil. Que ele merece o Brasil. Ah... Porque os dirigentes são desagradistas. Ah, sim. Ele não conhece nada. Você conhece? O Brasil não, eu não conheço, mas... Eu li, eu... eu sei. Mas o Brasil, ele precisa de alguém que ele merece. Ah, sim. Ele precisa de alguém que ele merece. Ah, sim. Porque... Eu estava aqui, no banco, fazendo aqui, conversando com vocês. O francês chegou e queria falar. Ele gosta do Brasil. Ele ama o Brasil. Ele disse que Lula é a solução. E que o outro é parecido com a Marine Le Pen. Sinceramente, acho que o Macron ganha a eleição do Unido. Ecovox TV falando sobre política e lutando pela redemocratização do Brasil. Tchau, gente. Tchau, gente.